Meu nome é Luciana Aloni, eu tenho 19 anos e fazer parte da rede de adolescentes fez toda a diferença na minha vida. Eu comecei a cantar com 4 anos de idade. Eu tava num jardim, numa casa de campo que a gente tem, e aí eu tava cantando, né, sem esperar essa paixão, esse amor que eu tenho pela música, e de repente tinha um tenor lá, ele era regente de um coral infantil juvenil, e ele me viu cantando e falou, Lu, você quer entrar pro coral? Eu era criança, nem sabia se eu cantava ou não cantava, eu sabia que eu gostava de cantar. E eu falei, quero. Eu entrei pra esse coral e comecei a cantar, aos 7 anos eu fui convidada pro Crianças Diante do Trono, a Ana convidou e eu fiquei muito feliz, era um sonho muito grande que eu tinha de cantar com o DT, né, e aí abri o Crianças Diante do Trono e foi uma oportunidade de Deus na minha vida. Nem todo dia será um paraíso, mas ao seu lado quero ver o som nascer e acordar sorrindo, te ver dormindo, saber que eu amo você. Você será, partir da minha história, do meu sonho de criança, de Usabel e Aliança, quero ser a menina dos seus olhos, que um dia orando só, você pediu alívio. Fui crescendo, compondo mais, até eu fazer 14 anos, que foi quando o sonho de ter um CD começou a aparecer na minha vida. Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles sempre sonharam junto comigo. E aí quando meu pai viu que isso era uma coisa muito importante pra mim, ele falou assim, é hora da gente gravar um single. Nem foi o CD ainda, gente. Eu tava pra fazer 15 anos, né, tava com 14, e aí ele falou assim, ó, o que você acha do convite da sua festa de 15 anos ser um DVD? E aí você vai gravar, eu gravei um videoclipe e foi super legal. O CD foi uma coisa muito legal de fazer, foi muito importante pra mim, foi uma experiência e uma lição muito grande estar em estúdio. Eu comecei a gravar com 16 anos de idade. Eu acho que Deus também foi preparando e me dando oportunidades de fazer várias coisas pra eu ser quem eu sou hoje e aprender as coisas que eu aprendi. Fazer parte da rede de adolescentes foi muito importante não só pra minha vida musical, quanto pra formar quem eu sou hoje, né, assim, pra minha vida com Deus. Na rede eu aprendi muito sobre caráter, sobre realmente ser cristã, sobre os valores que eu sigo até hoje. Essa história, quem sabe a gente encontre um motivo pra fazer você pra sempre meu. E nem todo dia será um paraíso, mas ao seu lado quero ver o sol nascer. Na rede eu aprendi muita coisa que fez toda a diferença na minha carreira. Eu aprendi a lidar com as pessoas, eu aprendi a ministrar, a estar em cima de um púlpito. Eu aprendi que as roupas eu devia usar ou não. E quando eu fui cantar fora, quando eu fui contratada pela Ação Livre, existiam outras pessoas que podiam ser contratadas. Mas eu tinha um diferencial que era o fato de já saber lidar com as pessoas e já tocar. E eu tocava todo sábado e domingo. E eu fui, né, uma parte dessa contratação foi graças à rede. Graças ao que eu aprendi na rede. Os meus melhores amigos que frequentam a minha casa, que estão aqui, que saem comigo, que eu tenho a chance de ligar e orar e chorar, todos eles vieram da rede de adolescentes. São pessoas que entendem os nossos princípios, os valores. São adolescentes que colocam Deus em primeiro lugar. Isso faz toda a diferença. E você, que tem idade pra estar na rede de adolescentes, não tá. Você tá perdendo tempo. Corre pra lá, se envolve em ministério.